Olá, você que nos acompanha na coluna de Olho no Poder, eu sou Fábio Tostes, colunista de política da Rede Vitória e essa semana nós estamos produzindo uma série de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória. Estamos falando um pouquinho sobre 2023, o que foi o ano passado, mas principalmente falando dos projetos e investimentos para esse ano. E hoje aqui comigo está o prefeito de Cariacica, eu, Clério Sampaio. Prefeito, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiana. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz a todos os outros gestores que passaram por aqui, que é sobre a avaliação que o senhor faz sobre o ano passado. Se tem algo que o senhor fez que se arrepende ou algo que o senhor fez que deu muito certo e queria também saber a nota que o senhor dá para a sua gestão do ano passado. Fabiana, eu, a nota para a minha gestão, quem tem que dar é a população. Eu não vou me autoavaliar. Agora, o ano de 2023 foi um ano muito bom. Eu tenho que agradecer muito a Deus e aos nossos parceiros, né? Porque foi um ano de muita entrega. Fizemos o plano de cargo de salário dos servidores, um fato inédito. Porque o único plano de cargo de salário foi feito no ano de 2010 e não foi aplicado. Agora, nós fizemos um plano novo, valorizando o servidor, realmente, para ser botado em prática. Melhoramos a questão do magistério também. Vamos atualizar esse ano. Entregamos a orla, que era um sonho de décadas, o povo da nossa cidade. Drenamos e pavimentamos centenas de ruas na cidade. Avançamos na área da saúde. A saúde, que é um problema nacional, mas porque a população vai envelhecendo, as demandas são maiores, porque vem as comorbidades, né? Então, e por mais que tenha melhorado, precisa melhorar ainda mais. Mas avançamos bastante na saúde. Avançamos na área da segurança. Enfim, em todas as áreas. Então, foi um ano de muito sucesso para a nossa cidade de Cariacica. E não posso deixar de agradecer ao nosso governador, que é parceiro fundamental da nossa cidade de Cariacica. Vamos falar, então, um pouquinho dos projetos e investimentos para esse ano. Antes, eu queria perguntar uma coisa. O senhor falou sobre a orla, né? Teve um show lá de inauguração da orla, foi muito bonito, inclusive. Queria perguntar se vai ter, Cariacica, vai ter alguma programação de carnaval? Nós estamos, a equipe está estudando. No meio de janeiro tem a programação de verão, que vai até o dia 28 de janeiro. Na orla agora tem a rua de lazer aos domingos, vai ser permanente, entendeu? Nós estamos movimentando a orla. E aqui é só no carnaval, a nossa equipe está estudando o que vai ser feito no carnaval. Eu pergunto porque o município tem uma escola de samba, né? Duas. Duas, inclusive. E eu queria saber se a prefeitura investe de alguma forma? Investe. Tem recursos? Investe na Boa Vista e na escola de Itacibá. O senhor disse que iria anunciar novidades para a educação, né, esse ano. Já pode antecipar aqui para a gente? É, não comentei isso ainda, mas a gente, a nossa equipe está estudando o que eu vou poder fazer de melhor para reatualizar o plano de carga e salário do magistério. Isso vai incluir o que? Aumento de salários? Isso aí. Hoje, qual que é a média salarial do magistério? Houve um aumento considerável, mas ainda tem que melhorar mais, tá? E a gente tem que melhorar dentro da nossa realidade, né? Mas conseguimos botar em dia, no mês de dezembro, todas as contas públicas e vamos ver o máximo que pode ser dado. Tanto que nós não íamos dar o abono. Não demos, mas demos o ticket dobrado de décimo terceiro. O ticket foi de quanto? Foi de 500 cada um, foi dois tickets, mil reais. Entendi. E é para quando esse plano de cargos do magistério? Eu quero anunciar até o mês de março, fevereiro mais ou menos. A equipe está estudando, vendo o que pode ser feito. Entendi. O senhor também tinha dito que o senhor ia fazer um levantamento nas escolas sobre a questão da climatização, né? Ver quais que tinham ar-condicionado, quais que não tinham, para ver a possibilidade de climatizar as unidades. Como é que está isso? A equipe está estudando. Eu quero, para você ter uma ideia, na nossa gestão nós reformamos e construímos cerca de mais de 80 escolas novas, três cívico-militários. Nós estamos investindo muito na educação, muito mesmo. A educação é a base de tudo, né? Então a gente quer dar conforto aos alunos e aos profissionais. As escolas cívico-militares continuam? Continuam. Nesse ano? Se eu puder, eu aumento. Só melhorar a arrecadação que eu... Hoje são três, né? Três. Aí o senhor quer... É o município que mais tem. Mas eu preciso melhorar a arrecadação. Primeiro eu vou valorizar os profissionais, para depois pensar em investir em outra escola. Mudou o modelo, né? Mudou o modelo. Porque antes tinha aí o recurso do federal. Agora é o modelo municipal, com parceria com o governo do estado. Mas antes o senhor recebia recursos federais e hoje não recebe? Não, hoje não. Recebia antes e não recebe hoje, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho então também de saúde. Quais os investimentos que tem para essa área, previstos aí para esse ano? Olha, a saúde tem uma pequena parte de um partido político que critica muito e tenta fazer um movimento grande. Mas em três anos nossa gestão fez mais pela saúde do que os governos anteriores em oito anos. Mas precisa fazer muito mais. Nós avançamos muito. Unidade já está abrindo sábados e domingos. Com isso desafogou os PAs. Você não vê mais reclamação nos PAs. Os PAs, a licitação é feita para um número X de consulta. Só que desce os municípios vizinhos, você vai descer do interior, você vai vir para Vitória ou vai parar no PA de autolagem? Vai parar no PA de autolagem. E isso tumultua. E pessoas que em vez de ir nas unidades de saúde, unidade básica, para fazer uma consulta vão no PA porque é mais rápido. E com isso sobrecarregavam. Mas agora com as unidades atendendo, algumas unidades atendendo sábados e domingos, você não vê mais tumulto nos PAs. Melhorou muito mesmo. E também nós contratamos mais médicos, enfermeiras, estamos contratando mais. Agora estamos contratando atendente para melhorar o atendimento, humanizar ainda mais o atendimento. O senhor disse que tem parte de um partido político? Tem, eu não quero citar o partido porque a maioria é gente boa. Mas tem aqueles que não aceitam derrota. Mas na área da saúde? Eles escolhem as áreas para atacar a gestão. Então vão na área da educação e na área da saúde. Mas eu fiz o levantamento, em três anos você fazer mais do que um prefeito. E ficou oito anos, é brincadeira, né? Em três anos conseguimos, já tem o levantamento. Mas no momento certo a gente amostra para eles para ver que eles estão errados. O prefeito, o senhor disse que também queria terceirizar a parte do atendimento de saúde? Nós estamos contratando novos, fazendo uma terceirização do atendimento. Porque fica mais fácil de você controlar e punir se o cidadão não for bem atendido. Mas qual o atendimento? Médico? Não. Ou atende recepção? Na ponta mesmo, na recepção. O cidadão, ele não tem culpa dos problemas. A administração, do que o servidor passa e que a administração passa. Ele tem que chegar a ser bem atendido, bem informado. Concorda, Fabiana? Sim. Isso aí nós não podemos abrir mão. Agora não pode porque um atendente é um efetivo de um determinado partido que não gosta da corrente do prefeito, tratar a pessoa mal para dizer que a administração vai mal. Isso aí que nós não podemos aceitar. Aí o senhor vai fazer o quê? Vai contratar empresas para terceirizar? Vamos terceirizar. Aí vai ser essa parte do atendimento, da recepção e qual mais? É, vamos contratar enfermeiros, profissionais de enfermagem e médicos. E é para quando isso? Para já, estamos terminando. Então, no próximo mês, de repente... No meu calendário não tem amanhã, tem ontem e hoje. Nem ter feito bom ontem para fazer bem hoje. A gente pode dizer que no próximo mês, em fevereiro, então já... Eu não sei porque é burocracia, você tem que obedecer a lei, né? Mas eu estou correndo desde dezembro. Entendi. Eu sei que o Hospital Geral de Cariacica é do Estado. Certo. Mas tem previsão de começar a funcionar? Eu tenho conversado muito com o governador e ele tem mau interesse em botar em funcionamento. Tá bom? Tentaram dizer também, esse mesmo grupo, dizer que o hospital estava parado para ver se jogava culpa no prefeito. Que não é nada do município. Mas não é nada disso. Houve realmente um problema com a empresa, que o Estado já substituiu. E nós esperamos que não entregar esse ano, entrega o ano que vem, né? Ou que diz o ano que vem. O senhor disse que ia contratar mais médicos. Tem um número, prefeito? Não, de cabeça agora eu não lembro, mas eu não sei se... Vai aumentar quanto por cento? Mais 20, entendeu? Mais 20 médicos? É, aproximadamente 10. E seriam médicos para atender nas unidades básicas de saúde? Nas unidades básicas de saúde. Entendi. Prefeito, e sobre as obras de infraestrutura? O senhor disse sobre... Já começou a negociação de viadutos, mas o senhor disse que teria mais coisas ainda previstas para esse ano, né? Tem, nós vamos entregar o mercado municipal ainda esse ano. É outra promessa nossa. E iríamos fazer o mercado, o primeiro mercado municipal público do Estado, entendeu? Está em pleno vapor. Eu espero que a gente entregue esse presente para a cidade em maio e junho. E sobre investimentos para reduzir as áreas de risco na cidade, prefeito? Estamos captando dinheiro para isso. Inclusive, nós temos uma equipe que está monitorando, está fazendo levantamento e está buscando dinheiro. Mas para quais projetos? Projeto de muro de arrimo, encosta e também de drenagem. Drenagem fluvial nas bacias do rio Itanguá e no rio Bubu. E aí, esses... São projetos grandes, tá? São para quais regiões? Para o município todo? Na região de Itacibá e região do Bubu. São as mais críticas, né? As duas mais críticas. E começa esse ano, ainda? Não, o projeto já está feito, já estão correndo atrás do dinheiro. Tendem que captar o dinheiro. Uma obra dessa mais de 200 milhões. Mas tem convênio com o Estado? O governador Renato tem nos ajudado em tudo. Eu estou tentando buscar o dinheiro federal, tá? E está tendo facilidade ou não? Eu convivo com todo mundo. Eu, Fabiana, não quero saber se a pessoa é de direita ou de esquerda. Trouxe solução para a cidade de Cariacica, é meu parceiro. Eu tenho minhas convicções, eu tenho meus pensamentos, mas eu boto o interesse do cidadão em primeiro lugar. Eu não vou arrumar briga desse extremismo de direita e de esquerda, não, porque isso não desenvolve a cidade, não. O cidadão que está precisando de saúde, de uma casa, de uma escola, ele quer ver o seu problema resolvido. E eu fui eleito para isso. Você já esteve em Brasília? Já conversou com algum ministro? Já. A minha equipe vai direto. Tá bom? Eu, na verdade, não gosto de sair da cidade, não. Mas a minha assessoria vai direto. Tem emissário meu, nós temos deputados federais e a nossa equipe vai todo mês estar lá. Uma boa relação, né? Excelente relação com todos eles. Prefeito, o senhor disse que tem buscado investimentos para a cidade, né? Tem aí alguma previsão de algum novo empreendimento, algo que está por vir aí? Bom, nós estamos fazendo um projeto segundo viaduto, vamos captar o dinheiro. Primeiro iniciou há uns dias passados, né? E o nosso investimento, a gente estima fazer nesse ano, 2024, em torno de 100 milhões de drenagem e pavimentação na cidade. Aí seriam recursos da prefeitura e do governo do estado? E do governo do estado. E Cariacica vai ter concurso esse ano, prefeito? Tem concurso sempre, né? Agora nós estamos fazendo para a guarda, para a procuradoria, tem os processos da educação e da saúde. E são quantas vagas ao todo? Aí eu não posso precisar, não. Mais ou menos, o seu tema média? Na guarda eu acho que são 35, entendeu? A gente tem que fazer dentro da nossa capacidade, realidade financeira, né? Dentro da responsabilidade fiscal. Mas estão previstas aí guarda, procuradoria, saúde e? Educação. Educação. Que são áreas que sempre estão precisando renovar, né? Sempre precisando renovar. Tem previsão de abertura de processo seletivo? Já, já todos eles abertos. Todos, em todas as áreas, você disse? É. E vai ter reajuste para os servidores esse ano? A equipe está estudando. Eu só faço aquilo que minha equipe diz que pode fazer. Eles conhecem o meu sentimento. Porque o servidor da nossa cidade nunca foi tão valorizado como na atual gestão. Para você ter uma ideia, eu cheguei lá, o médico ganhava 2.300, 2.400. Hoje, o inicial ganha mais de 7 mil. Coisa que nem eles sonhavam com isso. É pouco, é pouco. Mas, pelo que ganhavam, estão ganhando. E com os demais benefícios, dá bem mais. E quando que a sua equipe vai te dar um panorama se pode ter reajuste ou não? Eu acredito em fevereiro, não vou saber. Seria mais aquela questão do reajuste inflacionário, né? Algo além disso. Com exceção do magistério, né? O magistério vai ser a mais. O magistério tem que, eu quero fazer, eu estou fazendo um estudo mais profundo para poder dar algo melhor. Não tem ainda um percentual que você queira dar. Tá. Prefeito, eu achei interessante que o senhor, vendo uma entrevista anterior ao Sul, o senhor falou que tem na prefeitura um serviço de inteligência. Tem. Eu queria saber como é que é esse serviço, ele é formado por quê? Por policiais? Porque o senhor tem uma carreira policial, né? Policiais civis e militares. É? E eles atuam como? Eles atuam na vigilância patrimonial, né? Como se fossem os guardas ou não? Não, não, não. Serviço de inteligência. Serviço patrimonial da prefeitura. Só patrimonial? É. Porque eu também ouvi o senhor falando que conseguiu descobrir que alguns servidores não estavam com pontualidade. Eu acho que eu não deixo de ser o patrimônio da prefeitura, né? Aham. Mas eles observam a questão de pontualidade de servidores e o que mais? Monitoram tudo. Tudo que tem... E se relaciona à prefeitura. E aí eles passam um relatório para o senhor. Eu tenho que zelar pelo bem público, não tem? E como é que chama esse serviço de inteligência? É serviço de inteligência mesmo. Só serviço de inteligência? É. E aí é ligado diretamente ao seu gabinete? Ligado ao meu gabinete. Falando um pouquinho da área de segurança? Sim. Área que eu gosto. Dentre todas as outras, né? O senhor já tem uma carreira aí, né? Na polícia civil. Eu nasci dentro de uma delegacia, praticamente, né? Então eu respiro isso. Quais investimentos que tem para essa área? Já que é uma área que o senhor gosta, imagina que vai ter prioridade. Eu vou te dizer, na nossa gestão, nós temos um dos melhores cercos inteligentes do Estado. O município que tem um mau número de pontos fixos é Cariacica. Cariacica é o único, não sei se outro já tem. É o único do agente, na palma da mão, já identifica, tem o ponto móvel na palma da mão. Nós colocamos LED praticamente em quase toda a cidade. A iluminação melhora a segurança. Estamos drenando e pavimentando as ruas. As viaturas circulam mais. Botamos em funcionamento a guarda municipal na nossa gestão. Estamos fazendo um novo concurso. A parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal e a Federal é muito boa. O senhor tem aquele gabinete integrado, faz reuniões? Nós participamos. Entendeu? A guarda funciona 24 horas, prefeito? Como? A guarda funciona 24 horas? 24 horas. É porque, assim, eu vi que Cariacica reduziu o número de homicídios com relação de 2023 para 2022, nessa comparação. Só que um crime que tem crescido no Estado todo, não é só no município, é o furto e roubo em coletivos, em ônibus. Que é algo também que é bastante complicado. Ele descobriu que não dá para colocar um policial militar dentro de cada ônibus. Pelo menos, segurança fala isso. Tem algum projeto, algum programa que o senhor, de repente, vai colocar ali nos pontos? Tudo demanda de pessoal. E a prefeitura tem um limite para fazer a contratação. Eu não posso atuar numa área e desguarnecer outra que está dando certo, entendeu, Fábio? Então, até agora, não fui demandado sobre isso, não. Hoje, as guardas atuam junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tem esse trabalho integrado, né? Tem. A integração na cidade é muito boa. E isso, essa integração e no trabalho das forças, o resultado é esse na nossa cidade de Queria Sica. É todo um conjunto. Quando você drena em pavimento uma rua, é mais fácil da viatura chegar aos pontos, entendeu? Aí você vai inibindo o crime. Quando você bota iluminação, você inibe. Quando você cria uma praça com um mecanismo das famílias se reunirem, você vai tirando os jovens das garras dos malfeitores. E tem previsão de criação de mais praças, de mais investimentos sociais para atenuar a independência? Nós não paramos, não, tá? Estamos a pleno vapor. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre política também, né? A gente está num ano eleitoral. Claro, né? A campanha não começou, mas muita gente já está respirando eleição, né? Queria te perguntar, o senhor é candidato à reeleição? Eu já coloquei o meu nome à disposição do meu partido. Para disputar a reeleição. O partido vai decidir. Mas o senhor, dependendo do senhor, o senhor é candidato? Sim. Eu esperei até o final de dezembro, porque para ver a reação das pessoas, se o povo da nossa cidade está satisfeito, entendeu? E o povo está satisfeito? O senhor tem pesquisas internas? Chegou a fazer pesquisas, alguma coisa assim? E qual foi o resultado? Foi melhor do que eu esperava. Mas eu não, assim, prefiro não divulgar, mas... O senhor recentemente mudou de partido, né? Mudei. Do União Brasil para o MDB. Por que o senhor mudou? É questão política, movimento político, é mexer no tabuleiro. O partido União está comigo, está na base. É um partido excelente, como o MDB, mas foi um movimento político. Mas visando o que esse movimento? É um movimento político. Mas teve alguma briga, algum desentendimento no Brasil? Não, não. Igon é uma pessoa muito boa. Eu evito brigar com alguém politicamente. Se você vê a história da cidade hoje, a cidade está desenvolvendo, porque justamente pela ausência de briga política, entendeu? Isso faz a cidade crescer. Quais partidos que hoje estão com o senhor? Ou, se de repente for muito grande essa frente ampla, então quem que não está? O PL não está, o PT e o PSOL. Mas tem ali parlamentares do PT que te apoiam, ou que eram do PT que te apoiam. Também, e do PL também. Então o senhor deve ter aí como possíveis concorrentes, candidatos do PL e do PT? Isso. Já está trabalhando com essa possibilidade. Não, eu faço a minha parte. Eu não me preocupo com os outros, não. Entendeu? Eu gasto o meu tempo pensando no que eu vou fazer. Não o que eles vão fazer. Eu vi uma movimentação também, prefeito, do Partido Progressista e do PSB, para tentar ali, de repente, indicar um nome de vice na sua chapa, aí a reeleição. Antes, até mesmo do senhor cravar que seria candidato à reeleição. Já está definido quem vai ser seu vice, ou pelo menos o partido que vai ocupar essa posição? Não, é natural e legítimo, né? Os partidos aliados quererem indicar o vice. Mas é uma decisão que eu expliquei para eles, que eu vou tomar só em cima da hora, na prorrogação, nem nos 45 minutos. Por quê? A minha preocupação é a cidade, Fabiana. E a cidade está andando tão bem. A partir do momento que você desagradar um e agradar o outro, você não é bom. E vou ouvir todos, né? Mas esses dois partidos estariam aí com o pezinho na frente, para indicar o nome? Não, não parei para pensar mesmo, não. Entendeu? Falando em vice, como que é a relação com a sua vice-prefeita? A Edna é boa, relação boa. Ela não está à frente de nenhuma secretaria, não, né? Não está, não. Mas ela é atuante na cidade. Mas a relação tem... Eu pergunto porque alguns prefeitos estão rompidos com seus vices. Toda relação, você tem um problema. Até no casamento, né? Toda relação é um casamento. Não é civil o casamento. Civil, mas é um tipo de casamento. Mas a Edna é uma boa pessoa, tá? O governador já verbalizou que vai lhe apoiar na eleição, na reeleição, na candidatura? Sim, eu acredito que sim. Mas ele já falou com o senhor? Já. Já falou sobre isso que vai te apoiar, então? Já. No caso, o senhor vai ser o candidato do governador em Cariacica? Eu espero que sim. E o senhor tem a intenção de ser candidato a governador? Eu pergunto assim, porque algumas pessoas já estão especulando, no cenário de 2026. Deixa eu te falar, eu sou advogado também. Além de policial, eu sou advogado. E na justiça, você tem a instância, com raras exceções, mas você tem que começar no primeiro grau, recorrer para o segundo e ir para o terceiro grau. Como eu disse, com raras exceções. Então, nós estamos no primeiro grau, que esse ano é a eleição de prefeito e vereador. Eu vou me ater só a isso. Governador em 2026. Entendeu? Eu não vou falar quem eu vou apoiar, o que eu vou fazer, porque eu não vou passar a carroça na frente do cavalo. Entendeu? Eu, como um advogado razoável, que eu ganhei a maioria das causas que eu advoguei, eu prefiro ir nos momentos certos. Mas o senhor sabe que o seu nome já foi ventilado, o senhor tem essa ciência. Não. E o seu nome já foi ventilado no mercado político, de uma possibilidade. Até porque o governador Renato Casagrande não pode ser candidato à reeleição. Porque se ele pudesse, ele ia ser meu candidato de novo. O senhor apoiaria ele de novo? Apoiaria porque... O Estado teve bons gestores, né? Teve o Paulo Artunga, excelente gestor, mas Renato é o meu preferido. Entendeu? O que ele está fazendo pela cidade de Cariacica, nem o outro governador fez. E o ser humano tem que ter gratidão, Fábio. Hoje o governo tem as obras de drenagem, pavimentação, tem o hospital geral e quais os outros... Tudo o que a gente faz é parceria município-Estado. Tudo. Tudo o que a gente bota a mão, tem o dedo de Renato e de Alcléria. Prefeito, o senhor acha que... Parceria perfeita, tá? É. Está dando certo, né? Até agora. Deu certo, está dando e vai continuar dando certo. Ok. A frase já diz tudo. O senhor acredita que essa eleição desse ano vai ser polarizada, como no ano passado? Eu acho que essa questão da polarização, não sei. Eu espero que não. Porque isso só traz atraso para o povo. Entendeu, Fabiana? Esse extremismo, tanto de esquerda quanto de direita, é ruim para o povo cidadão. A pessoa tem que ser centrada. Um sujeito que é eleito para o executivo, ele pode ter o pensamento dele, manter o posicionamento dele, mas ele tem que cuidar de todos. Ele não tem que segregar ninguém por causa da escolha da cor, da religião, da opção sexual, por nada. Não quer dizer que eu vou aceitar o argumento do lado que eu não faço parte da corrente. Mas eu tenho que cuidar tanto dele quanto eu cuido de quem faz parte da minha corrente. Concorda? É o meu pensamento, tá? Ele está dando certo. Mas hoje o senhor se posiciona em qual espectro político? Eu sou de direita, mas centrado. Entendeu? Eu não vou falar para você que eu sou de esquerda, porque eu não sou de esquerda. Entendeu? Eu sou policial, minha formação, eu sou evangélico, minha formação é essa. Mas eu costumo dizer para alguns pastores que oficina, você bota um carro novo na oficina? Não existe, né? Com raras exceções, concorda? Igreja é oficina de gente. A pessoa vai na igreja quando ele está precisando de Deus, está precisando de algo bom na vida dele. Você está entendendo? Você é evangélico, né? Sou. E as pessoas têm que entender isso aí. Ah, na minha igreja só vai entrar direita. Não. Todos têm direito. Então, o senhor se posiciona como centro-direita ou mais a direita? Centro-direita. Centro-direita. Mas tem essa visão de acolher e ali... Não, você tem que acolher de todo mundo. O gestor é isso. Você ser parlamentar, seja ele municipal, estadual, federal, você pode ter a sua posição, o seu extremismo. Entendeu? Mas o executivo, não. O executivo é de todos. Eu pergunto porque... O meu pensamento tem coisas que eu sou terminantemente contra e não aceito na cidade. Como o quê, por exemplo? Ideologia de gênero. Eu sou terminantemente contra e não aceito. E vou dizer honesto, eu monitoro, tá? Monitoro, eu sou contra. Mas não quer dizer que eu vou fazer acepção de pessoas. Não vou. Você está entendendo? Eu pergunto porque foi bastante polêmico naquela época da construção do monumento da Bíblia, né? Sim. O senhor chegou até algumas críticas. A Bíblia é um livro de quase 100% da população. Você entendeu? Eu te falo, Vitória tem Iemanjá, não tem? Não tiveram o direito de botar Iemanjá aí? Não tiveram o direito de botar o Cristo Redentor? Não tem o Convênio da Penha? Porque não pode ter uma Bíblia em Cariacica. Qual a diferença? Você acha que foi um pouco de implicância, então, com relação a sua postura? 100% é uma maneira de... Quem fez a matéria queria criar um fato, mas não publicou, e deve estar, vai nos assistir, não publicou a decisão do Ministério Público. Entendeu? A pessoa, quando faz algo que entende que deve ser publicado, deve também publicar a resposta. Mas a resposta ia mostrar que estava errada. Porque o Ministério Público analisou o procedimento em si e a questão do Estado laico. E ali não fere o Estado laico. Entendi. Bom, prefeito, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Queria te agradecer pela sua presença aqui, por responder nossos questionamentos, que não são só nossos, né? São aí dos moradores de Cariacica, dos moradores do Estado de uma forma geral. Queria dar esse minutinho final para o senhor se despedir. Eu quero agradecer a você, Fábio, e a emissora, pela oportunidade de eu estar aqui conversando com todo o telespectador da minha cidade, de Cariacica e do Espírito Santo. A oportunidade ímpar e muito boa. Mas podem ter certeza que eu vou, eu junto com a nossa equipe, nós vamos continuar trabalhando sete dias por semana em favor da nossa cidade. Obrigada, prefeito. Obrigada a você pela sua audiência. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.